Eu falei que o ano passado, e, na verdade, eu não mudei a minha opinião com relação a essa questão. Eu, como especialista em Direito Autoral e acadêmica, que me considero, sempre dou valor ao argumento dogmático e técnico. E a minha argumentação no ano passado foi justamente nesse sentido. A questão da gestão coletiva e a preocupação com a regulamentação da gestão coletiva no âmbito digital é imprescindível, ela é atual, ela ocorre aqui no Brasil, mas ocorre nos Estados Unidos, ocorre na Europa, que atualmente agora eles estão realmente discutindo uma revisão da diretiva específica de gestão coletiva no âmbito digital. Então, essa preocupação com relação à questão da transparência na gestão, a preocupação com a efetiva remuneração dos autores e titulares de direitos conexos como um todo, ela está sendo discutida no mundo inteiro. A questão é que, aqui no Brasil, a discussão ainda está um passo atrás. E aí eu entro com a questão da dogmática. Antes de se regular, essa era a minha preocupação, e eu sempre discutia isso junto com o Ministério. Antes de buscar a regulamentação de regras, de habilitação da gestão em si, é importante que, para se regular essa questão, que os conceitos jurídicos sejam claros. Claro que isso é uma interpretação. Existem outras posições. Eu não estou dizendo que a minha oposição é absoluta, é unânime, nada disso. Mas existe, sim, no meu entendimento, na lei de direito autoral brasileira, um direito mais específico que regule, no caso, especialmente a situação do streaming interativo. A questão do streaming, a questão digital, as pessoas negam que exista gestão coletiva no âmbito digital. Não é isso. Existe, sim. A gente tem que entender, justamente, de mais uma vez, a questão técnica. Existem várias formas de transmissões de obras intelectuais. E, através de uma tecnologia específica, que é a tecnologia streaming. Agora, a forma como essa transmissão vai ocorrer é que é imprescindível para a gente diferenciar se essa transmissão se enquadra ou não dentro do conceito, no caso, o conceito realmente que está em voga, em discussão, que é o conceito de execução pública. No meu entendimento, e isso eu falei também no painel do ano passado, com relação à modalidade de streaming interativo, eu entendo que a lei prevê um direito patrimonial do autor mais específico e que, pelos elementos que compõem esse direito, se adequam melhor à natureza dessa transmissão interativa. Isso não é negar a gestão coletiva no âmbito digital. Existem casos, e o caso, por exemplo, citado pelo Rodrigo Daoi, ele trata de dois tipos, de duas modalidades de transmissão, mas a modalidade mais utilizada, pelo menos pelo que eu vi da ação, das sentenças, tanto de primeira instância, de segunda, e também agora a discussão no STJ, é uma modalidade de streaming, que a gente se denomina simulcasting, que, pela natureza da forma de recepção e percepção da obra pelo consumidor ou usuário final, ela realmente se enquadra dentro do conceito de execução pública que foi exposto na apresentação do Rodrigo no artigo 68, parágrafo 2º. A questão que eu colocava sempre é o cuidado para não generalizar a discussão de que streaming é ou não execução pública, porque existem várias modalidades de transmissão. E, no caso da execução pública, e você, engraçado, você tocou nessa questão do problema, da problemática do convênio de Berna, e é verdade. No convênio de Berna, execução pública no convênio de Berna não é o conceito de execução pública do nosso direito. Inicialmente, a execução pública surgiu como uma espécie de transmissão em que o ato ocorria, em que o público estivesse presente no momento da origem do ato, no momento da transmissão, a questão do público presente. Esse conceito realmente foi evoluindo, e eu estou de acordo com você, não é necessário que o público esteja presente no momento da origem do ato, da transmissão. A simultaneidade não é da presença do público, a simultaneidade, para o meu entender, é da percepção pelo público. Isso é uma diferença que a gente vê no streaming. E aí eu não vou colocar nem rádio, ou televisão, ou serviço de acesso condicionado. Vou falar do streaming, live streaming, por exemplo, e o streaming interativo. Se a gente coloca esses dois tipos de atos, que têm a mesma, utilizando-se de uma mesma tecnologia, a gente percebe que a percepção da obra no live streaming é simultânea. A transmissão da obra, a percepção pelo usuário é simultânea. Agora, no caso do streaming interativo, essa percepção não é simultânea. A transmissão acontece no mesmo momento em que a pessoa percebe. No streaming interativo isso não acontece. Por quê? Porque o usuário pode escolher o melhor momento para escutar aquela música ou para assistir a um filme. É engraçado, porque o pessoal fala muito da música, mas todo mundo esquece que existe música sincronizada na obra audiovisual. Então, o YouTube hoje sofre toda essa pressão nessa discussão, mas existem outros tipos de plataformas de transmissão de obras audiovisuais que também, de certa forma, vão estar incluídas, ou se já não estão, nessa discussão da execução pública, especialmente. A instrução normativa, só para voltar, não sei como está de tempo, não tem nem noção, Samuel, já estourou. Então, a questão da instrução normativa, o que me chamou a atenção, e aí voltando no que comecei falando, do processo de elaboração e discussão dessa instrução, de uma mudança de perspectiva do Ministério, foi justamente porque o Ministério, no primeiro momento, estava muito preocupado em definir conceitos jurídicos e regulamentar partindo dos conceitos jurídicos existentes na lei. Num certo momento, a perspectiva do Ministério se modificou e voltou os olhos para argumentos políticos, mais ou menos no sentido que você colocou, da questão da preocupação com a remuneração dos artistas, e intérpretes executantes, com a preocupação com o problema da transparência, que eu acho que existe. Ele está justamente sendo discutido no mundo como um todo, é necessário que se discuta, mas, antes de se discutir a questão da gestão coletiva por si só, da forma como acontece a gestão coletiva, é importante a gente discutir a origem, os conceitos. E o que o Ministério fez, na minha opinião, com essa instrução normativa número 2, foi confundir conceitos. No meu entendimento, o Ministério foi muito aquém na interpretação que ele deu ao direito de distribuição eletrônica, não é o direito de distribuição clássico, isso também é uma questão importante, que eu toquei no ano passado, enfim, não tem tempo de a gente reiterar agora, mas ele foi muito aquém na interpretação do direito de distribuição eletrônica, previsto no artigo 29 do inciso 7 da Lei de Direito Autoral, e ele foi além na interpretação do direito de comunicação ao público. Se nós lemos aquela instrução normativa, de uma forma cuidadosa, e tendo que ler as entrelinhas, é importante ler as entrelinhas naquela instrução, a gente percebe que há uma generalização do direito de comunicação ao público, no sentido que tudo, inclusive os atos que envolvam a transmissão de posse e propriedade, também configurem um direito de comunicação ao público, incluindo, entrando ali no âmbito da gestão coletiva do ECAD, porque ela generaliza esse conceito. Para mim, quando, nesse momento em que há uma interpretação aquém de alguns direitos previstos na lei e uma interpretação excessiva e uma disposição excessiva de outros direitos, eu estou dizendo da generalização desse direito de comunicação ao público, nesse momento, o Ministério, com todo o meu respeito, ele foi além do que prevê a lei de direito autoral. E, por isso, essa instrução normativa, na minha opinião, ela tem sua validade, sim, questionável. A gestão coletiva é uma restrição ao direito exclusivo do autor, que, tudo bem, tenha o poder de gerir individualmente, ela não é compulsória. Então, ela não é... Sim, sim, sim. Não é uma licença compulsória. Uma coisa é licença compulsória, outra coisa é o exercício do direito ter de ser compulsoriamente. São coisas diferentes. Não, não são semânticos. Uma coisa é o reto estatutário, o reto legal nos Estados Unidos para fono mecânico. Isso é estatutário, é legal. A lei lá diz quanto é que é, pronto, você tem que pagar, tem o copyright board que faz lá e arbitra, acabou. Isso, sim, é uma licença compulsória. É um esquema de licença compulsória. A gestão coletiva é a forma de exercício do direito. Você pode dizer o seguinte, eu posso dizer ser individualmente, eu posso dizer ser coletivamente. A lei vem para mim e diz o seguinte, olha, acabou a gestão individual, só pode ser coletiva. Existe em vários países europeus. A nossa lei não diz isso. Ela diz, olha, você pode ter gestão coletiva. Mas, desculpe, interromper. Não, nada, não. Na verdade, Rodrigo, eu entendo o que você colocou. Na verdade, quando eu coloco que a gestão coletiva, pela natureza, por sua natureza coletiva, ela implica numa restrição ao direito exclusivo do autor, ao direito individual do autor, no sentido que, no momento em que você opta, no caso, opta, eu sei, pela gestão coletiva, e a que uma associação passe a representar os interesses desse autor ou, enfim, demais titulares de direito, essa associação não vai negociar mais aquela obra. Não é negociação tete-a-tete. Ela vai negociar um conjunto de obras, uma coletividade de obras. E é óbvio que a remuneração, a possibilidade de remuneração, quando você negocia individualmente a autorização para o uso dessa obra, ela é muito maior, a remuneração, no caso de uma negociação individual, a possibilidade da fixação do preço, do que quando você negocia essa obra coletivamente. Essa que é a questão. E, no caso, você mesmo colocou que a gestão coletiva do ECAD é específica e ela é prevista em lei. Então, no momento em que você tem a previsão da necessária gestão coletiva através de uma única entidade de gestão, de certa forma, está se estabelecendo ali na lei uma regra. A exceção é a gestão individual, quando o autor opta pela gestão individual, mas a regra é a gestão coletiva. Então, se a regra é a gestão coletiva, para você isentar, criar outras modalidades, incluir nesta regra outras modalidades de direito, sendo essa regra algo que implique uma restrição a um exercício individual do direito do autor ou do titular do direito conexo, necessariamente a inclusão dessa modalidade nova para ser exercida via a gestão coletiva tem que estar expressa na lei. E, na lei, existe uma modalidade específica, do meu ponto de vista, que se adequa bem no caso do streaming interativo. Eu deixo isso muito claro, o streaming interativo, que é a distribuição eletrônica ou interativa do artigo 29.7, distinta completamente da distribuição clássica de exemplares do artigo 29.6, um dispositivo anterior. Então, para que haja gestão coletiva do streaming interativo, no meu ver, haveria necessidade de uma modificação da lei, incluindo esse direito de distribuição eletrônica no âmbito do artigo 68, parágrafo 2. Sem essa modificação da lei, por mais que a gestão coletiva seja benéfica no âmbito digital para garantir a remuneração plena dos titulares de direito, uma modificação via interpretação infralegal, a meu ver, não seria o mais correto, o mais adequado, e seria, na minha posicionamento, inválida.